Bem-vindos à primeira edição do SESC da Nuringa Ao vivo e acordos aqui no Big Brother Meu marido Aceito sim pra falar contigo Viver pra sempre em teu lar Meu marido Mas... Viver pra sempre Na bonga, eh, ue lele papa Na bonga, eh, ue lele papa Na bonga, eh, eh, iwele papa Na bonga, eh, iwele papa Na bonga, eh, ue lele papa Na bonga, eh, ue lele papa Na bonga, eh, ue lele papa Na bonga, 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 ue lele papa